E terminam hoje as inscrições para as vagas remanescentes nas escolas públicas. Além das matrículas, ainda é possível se inscrever para os cursos dos Centros de Língua Estrangeira. Vamos conversar com a Maria Fernanda. Maria Fernanda, ainda tem vaga nos CILs? Tem sim, Fred. A gente está aqui no CIL do Elefante Branco e a diretora de ensino da Secretaria de Educação, a Rafaela Cantarina, acabou de dizer para a gente que tem vaga. Mas as aulas começam no dia 13 de fevereiro, mas é bom as pessoas virem ainda hoje aqui para tentar fazer essa inscrição. Por quê? Para que a Secretaria organize as turmas para que quando começar a aula esteja tudo organizadinho. Rafaela, bom dia. Eu queria saber da senhora. Por que teve tanta fila se a gente vê que ainda tem vaga, principalmente aqui no CIL do Elefante Branco? É porque às vezes a procura por determinada língua é maior em detrimento às outras, né? Mas todos os nossos CILs, eles têm inglês, francês e espanhol. O inglês realmente é a maior procura. Agora, o francês e espanhol sempre sobra alguma vaga. Lembrando que as aulas do CIL começam no dia 13, porque na semana que vem nós temos teste de nivelamento para os alunos, para a gente ver em que nível que os alunos que estão entrando estão, para que a gente possa colocar nas turmas adequadas. Agora, no caso das vagas remanescentes do ensino regular, as inscrições, para quem conseguiu essa vaga remanescente, terminam hoje. O que o pai precisa fazer? Ele precisa procurar a escola onde ele foi contemplado e levar os documentos, duas fotos, declaração de escolaridade do filho e efetivar a matrícula de acordo, se ele passou pelo processo do 156. Agora, quem não passou por esse processo ainda tem chance? Sempre tem alguma vaga. Muitos pais não aparecem para efetivar a matrícula. Então, a partir da semana que vem, depois que tiver início o ano letivo, aí o pai eventualmente pode tentar a vaga direto no balcão da escola. Agora, também tem vaga, acho que vale lembrar aí, para a educação de jovens e adultos. Isso, a oferta da educação de jovens e adultos é muito grande na rede. Geralmente, são as pessoas que trabalham o dia inteiro e que querem voltar a estudar à noite. É só procurar a escola pretendida, onde a pessoa já saiba que tem educação de jovens e adultos, para efetivar a sua matrícula. Certo, obrigada. É isso aí. Quem quiser, então, em todos esses cursos, todas as vagas, é só procurar a escola. É com vocês.